E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal novo de hoje. Traigo pra vocês 30 curiosidades rápidas sobre Band 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! 1. Gosman tem sabores. No caso, cada contraparto alternativo do Gosman tem um sabor diferente. 2. Gosman do Ben Prime tem sabor limão. Gosman do Albedo tem sabor framboesa. Gosman do Ben 23 tem sabor de blueberry. Gosman do Ben Malvado tem sabor de menta. Gosman do Ben Irado tem sabor de laranja. Gosman do Ben Negativo tem sabor de pimenta cinza. Gosman do Ben Zarro tem sabor de uva. 2. A espécie de tartangeira, os geoquelones aéreos, podem criar dedos. 3. Caso não saiba, o Ben Gwen faz o aniversário no mesmo dia. E é esse o motivo a qual eles brigavam tanto no clássico. 4. A nave de Vilgat se chama Hammer Chimera, ou Chimera Hammer, que significa Martelo Chimera. 5. Foi confirmado por um dos diretores que Arraia Jato só não apareceu em Mendes Home Universo por ele não conseguir fazer o design do alien. 6. O Enorme Monstro Supremo pode disparar fraturas ósseas pelos buracos das suas mãos. 7. Já falando de Enorme Monstro Supremo, os supremos no geral funcionam colocando o DNA do alienígena selecionado a um cenário simulado, sujeitando a pior ameaça possível ao longo de milhões de anos teóricos, a fim de forçar a evolução do código genético. As adaptações evolutivas resultantes a esses cenários de ameaça fictícia são então modificados do DNA existente do alienígena selecionado, evoluindo assim para a nova forma suprema. O raio que o Ultra-T e os Mechamoth Galvânicos disparam em geral é na verdade o sangue deles energizado. 9. O episódio com mais furor de roteiro de todos é o episódio de Edorium Até a Eternidade. 10. Benzarro gosta de batatas fritas com torrões de terra e vermes e faz os batidos com pasta. Que nojo! 11. Já falando do Benzarro, o que se sabe da sua história é que se origina de uma realidade alternativa onde ele é o Paciente 10 de uma forma de surto de zumbi que transforma suas vítimas em seres mortos vivos com traços bizarros. 12. Friagem foi capaz de ficar invisível em uma artimanha de Kevin, porém foi um erro. 13. Friagem Supremo solta o que? Sabemos que ele descreve como um fogo tão frio que queima. E é isso, mas na realidade o que ele dispara são raios de plasma, o que consomem o calor do que quer tocar e assim usa energia para queimar. 14. O episódio do Segredo dos Santos foi censurado na América Latina, pois os hispanohablantes ficaram ofendidos com a cena do Ben falando várias palavras aleatórias em espanhol e o Rat usando roupas de lutadores mexicanos. Mesmo assim o SBT tinha dublado o episódio, só que ficou indisponível por muito tempo, mas daí eu, eu, Daniel Leite, postei no Dailon Motion, em geral, postou em outras mídias. 15. O que se sabe da história de Ben negativo é que se origina de uma realidade alternativa em que é descrita como sendo a parte mais moderna de Seattle ou Portland, ou seja, ele é uma cidade moderna e não Bellwood. 16. Diamante, assim como todo petro sapiens, é um ser baseado em silício, ou seja, silício é meio que, são vários materiais juntos, compostos de um só ser, e entre eles tem a atadenita, só que é uma atadenita artificial, ou seja, isso explica o fato de que mesmo a atadenita sendo o material mais duro do universo, o diamante ainda foi mostrado sendo quebrado por coisas como onda sonora. 17. O que se sabe da história do Ben malvado é que se origina de uma realidade alternativa onde todos estão desesperados por recursos como comida, combustível e principalmente água. 18. O planeta dos Merlinis sapiens, a espécie do camalho, é impossível de ser encontrado, por isso, ninguém fora ele sabe como o planeta é. 19. O planeta do Alien-X anteriormente foi divulgado como Zevesda, que significa estrela em muitos idiomas. Apenas a Bandai revelou esse planeta, mas Darwin MacDuff disse que ele não existe e não deve ser considerado cânone da série animada, tanto que mais tarde foi dito que os sábios celestiais se originam no centro da criação. 20. Atrocianos e a espécie do Escarábula dividem o mesmo planeta. 21. Vaxasaurianos e a espécie do Astrodactyl dividem o mesmo planeta. 22. A partir de Bandai's Omniverse, os aliens do Ben passam a ter uma idade definida. 23. Ben 23 não tem aliens como Arraiajato, Cuspidor e Bigotóide em seu Omnitrix. 24. O planeta do Armato anteriormente foi divulgado como Poiana, a qual esse seria o mundo dos Tal Paedan. De acordo com os quadrões de Yachon Pax, da Cartoon Network, mas isso foi recontado em Omniverse, após descobrimos que isso é Not Cano, e o nome do planeta é Terra Escava. 25. NRG é o único alien do Ben que tem dois Omnitrixes. Curiosamente, o diamante do Ben Irado também possui dois, um no peito e um nas costas. 26. No episódio Fama, Ben dá um indício de ter poderes anoditas, coisa que é mostrado depois na série, porém não pelo Ben do presente, e sim pelo Ben Supremo, que a ponto de curiosidade não é mais o futuro do Ben. 27. Para um alien normal virar Supremo sem Omnitrix, e sim pelo processo natural, ele teria que sobreviver por milhões de anos ou mais, e sofrendo constantemente. Por nunca ter aparecido nenhum Supremo natural na série, é provável que não existam Supremos na natureza. 28. Cuspidor e Guonártica são dois protótipos do Glutão, junto com Splut, Imote e Isnicrep. Estes últimos são os vilões que apareceram somente em Q10. 29. Os Supremos e Sapientes não são os Supremos naturais, foram criados pelo Super Omnitrix através de um bug do mesmo. Entretanto, eles ganharam emoções, lembranças e sentimentos. 30. A espécie Opticoide, espécie do Mega Olhos, possui no mínimo 17 olhos. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, falou e tchau. E comentem aí se vocês querem mais curiosidades rápidas de Bandais.